Música Amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Marroça no meu coração estamos aqui para mostrar para vocês o início do nascimento nesse vídeo eu vou mostrar para vocês início, meio e fim do resultado, no caso, dos ovos das galinholas, galinha d'angola tem muita gente que chama de Guiné, existem vários números aí, números não, nomes, perdão estamos aí num final de semana chuvoso, queda de luz, isso é muito preocupante vou mostrar para vocês um pouco aqui do passo a passo como que a gente acompanhou estou bem preocupada, já falo para vocês, o resultado com certeza não vai ser aquilo que a gente espera agradecendo mais uma vez o nosso amigo Anselmo que deu os ovos várias pessoas entraram em contato comigo perguntando se eu tinha ovos de galinhola para vender é porque viram a capa do vídeo e já entraram em contato comigo do vídeo, quando os ovos chegaram quando eu fiz a ovoscopia eram 24 ovos, na ovoscopia ficaram 11 depois dos 11 ficaram 9 então agora é a fase final aqui na máquina parece que nasce com 26 dias tem gente que fala que fica 28 ou com 30 então é para ser aí na semana de 7 de fevereiro começamos aqui em 12 de janeiro de 2023 e os ovos começaram a bicar e eu estou na expectativa, como falei para vocês mas como está chovendo e dando queda de luz eu aí já estou bem preocupada e não sei o que vai ser então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui um pouco e retorno para a gente finalizar começou o nascimento já temos aí uma asinha para fora e já acabou a luz eu estou filmando com o meu telefone e usando o flash de outro aparelho para mostrar para vocês enquanto eu estou sentada aqui observando até como está a umidade através do termoigômetro e a temperatura lembrando que a gente não deve abrir a chocadeira para tentar manter o máximo de umidade e temperatura lá dentro ele está se esforçando já tirou o marzinho já tirou a segunda está saindo pelo lado certo do ovo a casca é bem grossa parece até um ovo de pata vocês podem ver que está até sujinho foi tirado do ninho então eu conservei assim já tínhamos feito a ovoscopia como eu falei para vocês de 24 ovos 11 estavam férteis e permaneceram 9 esses do lado são do Plymouth White que eu estou fazendo o teste de fertilidade porque eles começaram a postura e eu ainda não consegui fertilizar porque o galo é novo e as árvores também enquanto isso a gente vai testando e do outro lado tem as sedosas e a araucana olha aí ele saindo com o corpinho já bem para fora que lindinho ou lindinha né não temos como saber a galinhola guiné ou coca ela é bem difícil de saber sexagem né tem gente que quer comprar a sua fêmea ou macho se eu não me engano é só depois que começa a cantar então a gente vai ter tempo aí para desvendar saiu já o corpinho por mais que estejamos ainda sem luz está bem sequinho não está embaçando a chocadeira então está bem mais tranquilo só que isso não é bom né a umidade já passou de 70 e sabemos que isso é um alto risco para a umidade temos esse outro aqui bicando então vamos ver se ele vai ter forças aí para sair como eu não posso caber na chocadeira eu vou ter que ficar aqui observando ver que ele está mexendo está piando e a gente vai segurando o coração e a emoção porque eu falo toda vez que nasce é como se fosse a primeira vez né e é a primeira vez que eu estou vendo aí um bebezinho de galinhola como eu já falei já tive aqui na criação mas não cheguei a colocar para reprodução nós comimos os ovos não tinha chocadeira e nem galinha que chocasse então é bem emocionante ver essa cocazinha aí branca saindo do ovinho a primeira aí da nossa criação já é outro dia ele já está bem sequinho né já é o segundo dia então não está bom né o outro ainda não saiu agora já no terceiro dia saíram os dois eles estão aqui já para tirar foto para o instagram que eu coloquei lá infelizmente vamos ver os outros na ovoscopia e o resultado final né isso aqui umidade muito alta né como falei para vocês aqui o outro o pintinho formadinho não vou abrir porque eu não gosto fico triste em ver o pintinho formado a gente não gosta de perder ninguém gosta olha olha muito alta umidade alta não é a primeira vez que isso acontece né queda de luz aqui é um problema a gente nem pode reclamar muito porque a gente já ficou aqui 36 horas sem luz como eu falei para vocês e chocadeira é isso aí é um risco assim como nas galinhas que eu já botei uma dúzia lá e quebraram já botei ovos e a galinha abandonou já botei nasceu e a galinha matou os pintinhos pisou nasceram poucos mas infelizmente a gente não está preparado para perder então aí dos nove são os sete que não nasceram galera vocês viram aí os pintinhos que nasceram fiquei aqui sentada vigiando tive até que usar outro telefone para abrir o flash ligar o flash para mostrar a chocadeira dentro porque eu queria gravá-lo saindo até mandei para o Anselmo e ele nunca tinha visto o pintinho nascer na chocadeira porque esses osos eram da criação da mãe dele lá no sítio vão lá nasce normalmente da galinha a galinhola não é uma ave boa para chocar ela até choca mas ela é uma ave que 5 horas da manhã ela levanta vai voar vai ciscar então ela acaba não sendo uma boa mãe abandonando os pintinhos aí e perdendo então eu consegui pelo menos gravar essa parte eu tive que ajudar o açaí porque eles tinham saído o biquinho a coisinha e consegui para não perder todos perder todos também seria bem difícil ninguém gosta de perder e a casca é bem dura bem dura parece até a da pata então isso também é preocupante mas não sei se vocês viram enquanto a gente está conversando aqui caiu a luz de novo e eu estou aqui com a máquina cheia de GSB tem Brahma estou aqui testando os Plymouth White e o Plymouth Rock isso aqui é a garrafinha que eu boto aqui para botar água os Plymouth White e os Rock que estavam aqui vou ter para chocar tem Aralcana que é um projeto que a gente está fazendo já mostrei aqui para vocês algumas vezes nos vídeos que a gente mostrou as aves agora nesse vídeo do Bermífugo também mostrei também no outro vídeo do Alho mostrei as aves em breve vou fazer uma atualização total estou fazendo mais um ambiente que eu vou mostrar para vocês porque vai chegar vou voltar com uma coisa que eu tinha parado há muito tempo e esses pintinhos aqui as pessoas estão pedindo a região muito tempo porque as pessoas não procuravam pintinho agora estão procurando aves ornamentais na região dos lagos algumas pessoas já vieram buscar aqui tem até a Ensemone também que eu já coloquei aqui nessa e coloquei também outras aves como a Aralcana que eu estou tirando a Meralcana as aves que a gente tem sedosas também tem bem bastante pedidos e aí vocês viram a ovoscopia que a gente fez está aqui os ovos esses aqui infelizmente não tem nem como a gente aproveitar para cozinhar os outros que eu tirei eu cozinhei coloquei com os periquitos e calopsitos esse aqui a gente vai descartar no lixo amanhã é sexta-feira então o lixo passa aqui a gente já bota no lixo e descarta que eu acho que é a melhor forma de fazer então é isso muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui lembrando sempre de acompanhar a umidade da chocadeira em temperatura e mesmo assim a gente está dando graças a Deus pelos que ficaram tá bom um grande abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser obrigada